Se a defesa pública mata um demônio achado por um caçador civil, é crime de obstrução. Numa situação normal, seria presa. Tome cuidado. Precisa pensar melhor antes de agir, Paui. Será que ela serve mesmo pra ser uma caçadora? Mas foi ele que me comandou a matar. Essa chifruda aí é uma mentirosa. Bota ela em cana. Pode prender e depois joga a chave fora. É sério. Foi ele que me ordenou a matar. Demônios não contam mentiras. Isso é coisa de humanos nojentos. Para com esse papinho. Podem ficar quietos. É, vocês podem. O que eu quero de vocês são bons resultados. Conseguem me apresentar bons resultados? Consegui. Claro. Pelo visto, ainda não tá na hora de pegar nos peitinhos. As únicas criaturas com quem eu me dou bem são os gatos. Eu detesto a raça humana. Não que humanos tenham feito alguma coisa comigo, mas odiá-los é o instinto que nós demônios temos. E eu odeio os demônios também. Foi um demônio maldito que roubou a minha mascote, o Miauzinha, afinal. Eu faria de tudo por aquele gato, mas eu duvido que você entenda isso. E se eu dissesse que se me ajudar a recuperar o Miauzinha, eu permito que você aperte os meus peitos. Demônio miserável. Capturar um gato? Isso é coisa de covarde! O bichinho não tinha nada a ver com isso! Como caçador, eu não posso perdoar! Deixa comigo. Eu vou esmerilhar esse demônio! O bichinho não tinha nada a ver com isso!